Se você vai prestar engenharia no vestibular, saiba que a Unesp oferece 20 cursos da área. Mas fique ligado, pois alguns deles fazem parte do vestibular de meio de ano da Unesp, e são eles Engenharia Aeronáutica, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. Acompanhe o Guia de Profissões e fique por dentro do vestibular.